E agora chegou a hora de uma dica cultural aqui do programa Ressoar pra toda a família. Que tal levar as crianças para conhecer o Aquário de São Paulo? Um oceanário que conta com um total de 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde habitam milhares de animais, de centenas de espécies e contribui com muitos projetos de conservação ambiental. Um passeio divertido e muito educativo. Eu já fui e eu amei. Dá uma olhada. Vocês estão, nós estamos aqui no Aquário de São Paulo. É considerado o maior aquário da América Latina. São aproximadamente 15 mil metros quadrados, mais de 4 milhões de litros de água. E aqui no Aquário, nós separamos o Aquário em alguns setores temáticos. Então nós temos o setor de água doce, o setor oceanário, o setor de mamíferos aquáticos. E aqui onde nós estamos, que é um setor mais ampliado, que foi inaugurado em 2015, que é um setor que apresenta as espécies da África, Indonésia, Austrália e os polos. A diversidade de animais é muito grande. Então aqui as pessoas acabam se surpreendendo porque elas não encontram somente animais aquáticos. Então terrestres, aquaterrestres, anfíbios, mamíferos também são encontrados aqui no Aquário de São Paulo. E aqui nessa área que nós estamos, a gente encontra uma diversidade também muito grande de animais. E esses animais, cada um, acaba também surpreendendo os nossos visitantes porque as pessoas não imaginam que aqui em São Paulo a gente tenha canguru, coalas, ursos polares. Dentro dessa proposta de conservação, uma das grandes vitórias do Aquário de São Paulo foi o nascimento do koala, o primeiro koala nascido aqui em toda a América Latina. Então é bastante importante para nós. Muitas vezes a gente se questiona por que é importante ter aquários zoológicos, qual é a função. Bom, hoje em dia, as principais missões de aquários zoológicos são educação ambiental, conservação, bem-estar animal, o lazer, que é a forma informal da gente passar a educação e a pesquisa. Então esses cinco pontos, eles são essenciais e eles vão estar presentes em qualquer instituição. E a ideia é que, na verdade, é um ambiente que as pessoas vêm para se divertir, para relaxar, mas ao mesmo tempo sai daqui levando uma experiência educacional que você consegue depois aplicar em coisas diferentes. No total são 14 pessoas e, na verdade, superou a nossa expectativa, né? A gente achou que era um passeio de meia hora, uma hora. A gente já está aqui há duas horas. O aquário é completo, é sensacional. Eu recomendo para qualquer pessoa que quiser realmente vir aqui para São Paulo, visitar. Vale muito a pena um passeio completo. Toda a família se diverte, criança, adulto, vovô. Eu acho que é muito bom. Eu achei a visita ao aquário uma experiência fantástica e eu gostei muito, além, é claro, da variedade de espécies dos animais, poder vivenciar cada espaço com a ambientação. Faz a gente entrar no clima e perceber um pouco de como é que os animais vivem. Muito bacana, super recomendo. Eu gostei dos peixes. Eu também gostei da foca, do peixe boi. E para vocês que querem visitar o aquário de São Paulo, visitem o nosso site www.aquariodesaopaulo.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações a respeito dos nossos serviços. O aquário não fecha nem um dia, funciona de segunda a domingo. Mas é interessante que o telespectador possa visitar para poder também obter mais informações a respeito de promoções, a respeito de valores e que possam vir aqui desfrutar de um dia agradável no aquário de São Paulo.